Oi, 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 gente! Tudo bem? Vejam, tô esperando alguém me dizer se o som tá bom. Tá bom no Insta o som? Alguém se manifeste por aí? Vejam se tá bom o som aqui no Face pra gente começar a conversar. Hoje faltam 19 dias pro Diana ser feliz. Cada dia mais, né? A gente fala, lembra sempre daquela música porque estamos, meu bem, por um triz pro Diana ser feliz. Cada dia mais, falta menos tempo, faltam 19 dias. Então, se alguém puder me dizer se o som tá bom, se tá bom o áudio, se tá tudo ok? Vamos lá, alguém diz? Tá tudo ok? Tá bom o som no Insta? Então tá, beleza. Esperança Lopes, que nome lindo, Esperança. Que massa. Então, galera, hoje eu tô embarcando pra Florianópolis, tô eu e a Laura. A gente tá indo pra Floripa, de noite vai ter agenda lá. Amanhã a gente vai fazer uma caminhada na Zona Leste de São Paulo. Depois, ao meio-dia, em Guarulhos. Na quinta-feira, eu faço agenda aqui em Porto Alegre. Eu sei que o idade vai pra Goiânia. Se eu não me engano, a minha cabeça tá mais ou menos. Eu faço agenda em Porto Alegre, devo fazer uma caminhada, participo da Esfera Pública. Devo fazer uma caminhada na Vila Cruzeiro. E depois, devo ir pro Gasômetro. Pelo menos é o que eu tava organizando com a galera. Sexta-feira, a gente vai pra Minas Gerais. Sábado, a gente deve ir pra Pernambuco. Essa é a nossa agenda nos próximos dias. O que eu quero, começando... Nesse minuto, tá começando um tuitaço, uma mobilização nossa nas redes. Eu quero pedir pra vocês nos ajudarem. Que compartilhem um videozinho que eu e o Haddad gravamos sobre a caixinha, a nossa vaquinha, pra viabilizar as nossas viagens, viabilizar a nossa campanha. Então, ali tem um videozinho da vaquinha digital. O site é muito complexo. Esse é, acho que é haddad.com.br.doe. Mas aqui embaixo, no Face mesmo, nas nossas redes, vocês vão achar o link pra vocês doarem qualquer valor. Quem não puder doar, nos ajude compartilhando as informações da vaquinha, né? Da nossa... Essas caixinhas virtuais que se fazem, que a gente também tá fazendo a nossa. Então, a galera já tá... Acho que já tá ligada, né? Hoje de noite, eu e o Haddad juntos em Floripa. Tô saindo com a Laura daqui. A Laura decidiu sair de prenda. Vocês vão morrer de rica quando vocês verem ela na foto. Ela decidiu que ela vai de prenda pra Floripa. Aí, depois, de Floripa, tem São Paulo, Zona Leste, Guarulhos, também em São Paulo. Quinta-feira, eu faço Porto Alegre, Vila Cruzeiro e Gasômetro. Além do Esfera Pública, do programa da Rádio Guaíba às 13 horas. E... Vocês estão vendo os gritinhos da Laura falando aqui atrás. E... Sexta-feira, Minas Gerais. Sei que tem Ouro Preto, acho que tem Montes Claros e BH. São três cidades em Minas. Sábado deve ser Pernambuco. Mas eu queria falar com vocês. Gabriela perguntou qual a programação em Pernambuco. Não sei ainda de cabeça. Mas a gente vai divulgar por aqui. Amanhã eu tento... Hoje eu ainda tento publicar um resumo da nossa agenda nos próximos dias pra vocês. Tem debate presidencial na quinta... Acho que tem debate na quarta, no SBT, e na quinta, na TV Aparecida. Não sei. Não sei se não são dois. Talvez sejam dois. Sei com certeza que na TV Aparecida é na quinta-feira. Vamos lá. Eu queria conversar com vocês sobre um outro assunto. Não sei se vocês viram como aumentaram os ataques a mim nas redes sociais. É incrível, né? A gente cresce nas pesquisas e a quantidade de montagem escrota que fazem, montagens... A gente chama, tecnicamente, de trucagem, né? Inclusão de elementos. Falas como se fossem minhas. Vídeos como se fossem meus. Cards com imagens sempre horrorosas minhas. Hoje um cartunista disse que nunca foi tão fácil desenhar alguém. Desenhou uma mulher sem rosto, né? Eu disse que é bem normal. As famílias que têm crianças, que têm mulheres vítimas de violência, as crianças em geral desenham mulheres sem rosto. Então, assim, é um ódio. A misoginia deles aparece com uma intensidade muito grande. E eu queria fazer um pedido para vocês. Um pedido para que a gente, vocês nos ajudassem denunciando os perfis que têm fake news, que têm notícias falsas, que têm essa quantidade de informações, de vídeos falsos. Quando vocês acharem algum material estranho, né? Tipo esse vídeo, às vezes até jornalista acredita, assim, é uma coisa, não subestime a ignorância das pessoas e o esforço delas para nos derrotar na eleição. Então, tem gente que acredita e tem gente que sabe que é mentira, mas divulga. Então, essa turma que faz de conta, que está preocupada com a família, mas que vai dar entrevista dizendo que 40% dos lares brasileiros que são chefiados por famílias formam delinquentes ou desajustados, que foi a palavra que esse general usou, né? Um desrespeito com as mulheres que criam seus filhos e que superam ausências que são muito maiores do que a ausência da figura paterna, né? Tem a ausência do Estado, a ausência da creche, a ausência de investimento público em políticas que emancipem a essas mulheres. Então, um desrespeito total ao nosso país, porque esse país é um país construído pelo esforço dessas mulheres. São essas mulheres que criam seus filhos sozinhas, acompanhadas muitas vezes das suas avós, que fizeram, que construíram esse país. Então, é um desrespeito drástico. O que eles fazem? Eles se desesperam. Como eles fazem isso? Vendendo ódio, vendendo machismo, misoginia, LGBTfobia, né? Vendo que eles pegam o quê? Eu e a nossa pauta de direitos iguais para todas as brasileiras e brasileiros. Então, eu quero pedir essas duas ajudas. A primeira é para que vocês denunciem, encaminhem os conteúdos para a gente e ajudem a desmentir. Por quê? Porque às vezes as pessoas, as pessoas de forma muito ingênua, acreditam nessas mentiras, né? Acreditam. Vejam bem, a gente tem um candidato que toma uma facada e faz campanha de dentro do hospital, né? Campanha de ódio dentro do hospital, quase mostrando que não aprendeu nada, com aquela coisa horrorosa que aconteceu a ele, que nós, de imediato, fomos solidários, porque nós defendemos uma eleição sem violência nenhuma. Então, a gente está vivendo essa realidade. As pessoas não têm, diante disso, por que as pessoas não vão acreditar em outras mentiras que circulam nas redes? Então, a gente precisa de vocês para nos ajudarem denunciando, encaminhando e desmentindo. E não se esqueçam, já está chamando o nosso voo, a gente está, como diz o pessoal lá da Bahia, a gente está na correria, né? De um canto para o outro. Ontem a gente ficou em São Paulo gravando TV, vim dormir em Porto Alegre, agora saio de Porto Alegre, vou para Floripa de Floripa, vou para São Paulo, para Guarulhos. É assim, né? É uma... não para, não para, não para, não para, sabe? É como a gente está. Então, a gente conversa mais amanhã. Eu estou retomando agora, tentando retomar no meio das agendas o Pro Dia Nascer Feliz. Lembrando vocês, faltam 19 dias para as eleições. Nos ajudem compartilhando o conteúdo, compartilhando hoje o da vaquinha, nos ajudem desmentindo e nos ajudem levando as nossas propostas para todo o Brasil. A gente vai vencer as eleições e o Brasil vai vencer o ódio, porque nós somos muito maiores do que esse ódio que essas pessoas carregam no coração, esse machismo, essa misoginia, esse ódio a tudo aquilo que representa força, generosidade e amor no nosso país. Inclusive, esse ódio gigantesco que eles têm a nós mulheres. Nós, mulheres, venceremos esse ódio. Ah, vamos falar de outra coisa. Vocês viram que quanto mais eles atacaram os grupos das mulheres nas redes, mais os grupos cresceram. Então, é isso. Dia 29, as mulheres todas nas ruas dizendo que ele não. Não, por quê? Porque nós merecemos viver com dignidade, sermos tratadas por quem presidiu o Brasil, com a dignidade com que tratamos o nosso país, os nossos filhos e o que contribuímos para esse país se desenvolver. Valeu, gente. Pessoal de Floripa, hoje 18h30. Estou tentando me lembrar o nome do local. Eu estou com Esquina Democrática na cabeça, mas como Esquina Democrática é o lugar mais tradicional de campanha em Porto Alegre, eu acho que eu devo estar maluca, que eu gravei esse nome de forma errada. Talvez seja 18h30 na Esquina Democrática, eu não tenho certeza, mas chequem aí embaixo, tem o lugar da nossa agenda. Hoje é 18h30, minha e do Haddad em Floripa. Amanhã, Zona Leste de São Paulo. Alguém perguntou quando vai estar em São Paulo. Zona Leste de São Paulo e Guarulhos. Valeu, gente. Nos ajudem doando, nos ajudem contribuindo, divulgando as nossas ideias e também desmentindo. Praça da Catedral. Praça da Catedral. Viram como eu estava louca? 18h30 na Praça da Catedral em Floripa. As ideias já estão me baralhando, viu? Então, todos juntos. Ó, o Robertinho está dizendo, dia 29, os LGBTs estarão juntos. É isso aí. Todo mundo. 17h30 na Praça da Catedral. A Cris está me corrigindo toda. Estou completamente desorientada com relação ao horário e local. 17h30, Praça da Catedral em Floripa. Era isso, gente. Valeu. Bom dia pra vocês. Não se esqueçam. 19 dias pro dia nascer feliz. Compartilhem a vaquinha, compartilhem as nossas ideias. Nos ajudem a desmentir. Ele não. Nós que amamos o Brasil e que acreditamos que esse país deve ser de todas e de todos, sim. Valeu.